Música O Papo Sem Compromisso de hoje é como a engenheira, agrônoma, professora do Unifeb E agora reitora, com toda a honra, é claro, e com todo o mérito Estamos falando de Cici Cavai, que eu sou fã há muito tempo Mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher, né? E aí, ela conversando aqui um pouco antes da entrevista Deve muito isso a mamãe, né? A dona... Sumiço Sumiço Sim Ela é muito rígida Sim, obrigada, Rosa, por estar aqui e abrir esse espaço, né? Pra eu poder falar um pouquinho A minha mãe teve um papel fundamental na minha formação, né? Ela era bastante rígida, então me disciplinou muito Então, desde criança, ela nunca mandou eu fazer alguma coisa, entendeu? Eu sabia que tinha que fazer E fazia, e ponto Aprendi também que eu não podia reclamar E nem resmungar Então, reclamação, nunca, entendeu? O método dela é excelente, né? Excelente, encara e vai, entendeu? Acho que é assim a vida É assim, é assim Sim, se você é barritense, né? Sim, nascida em Barridos E aí, você é filha de um querido aqui, saudoso, no Buíra Cavai Sim Nessa no Buíra Também teve uma influência gigante na minha vida Fantástica, é um homem excepcional, né? Meu pai era uma pessoa extremamente... Foi uma pessoa extremamente generosa, né? Assim, de um amor, né? Imenso, infinito, né? E assim, sempre foi extremamente carinhoso comigo De um afeto, assim, imensurável Era princesa, né? É, ele me tratava, assim, de uma forma extremamente carinhosa, né? E então, isso deu equilíbrio, né? A rigidez, a disciplina com o amor e o afeto Eu acho que as duas coisas foram muito boas juntas E o maridão? Engenheiro também? Meu marido é engenheiro civil, trabalha na área Nós temos uma empresa na área de construção Trabalha com estruturas de concreto Tem uma empresa... Como vocês se conheceram rapidinho? Ah, num curso em São Carlos Legal Porque a gente fazia rotas muito diferentes, né? Minha rota era Campinas, a rota dele era Ribeirão Mais nada que Deus... É, e nós nos encontramos num curso De cálculo de silos Para armazenamento E aí, nós nos conhecemos lá E logo depois começamos a namorar E casamos Namoramos, noivamos e casamos em sete meses E já vai para trinta anos Trinta anos de casamento E desse relacionamento tem três princesas A mais velha é a... Tami Tami Tá com vinte e nove Olha A Lara com vinte e sete E a Mila com vinte e... Mulheres já Sim, vinte e seis Vai fazer vinte e seis Sim E tão bem, você tá tão bem Tão bonita, tão jovem Você acha que é o... Fazendo o que gosta É um pouquinho o segredo da juventude? A fonte da juventude? Eu acho que sim Eu acho que é isso Meu marido fala que é porque a gente Quando trabalha com jovens A gente não envelhece Então é essa... Ponto, ótimo! É essa a dica que ele dá, né? Que ele fala Mas eu acho que não É... Eu acho que é... É tudo, né? Ó, quero falar primeiro, rapidinho As escolas estudantes Estão de escola pública, tá? Fausto Lex Fausto Lex Paulina Nunes Vocacional Depois eu fui pra fazer agronomia Na Luiz de Queiroz Em Piracicaba Olha que legal E pós-graduação na Unicamp Então... A Cícia, além de tudo isso Ainda enfrentou um câncer, né? Sim E foi assim... Como que... Que momento da sua vida foi esse? Qual que é a medida pra você lidar? Mãe, casa, marido, filhos Unifeb e... A doença A doença A doença sempre pega a gente de surpresa Então a reação é de surpresa E incredulidade A gente não acredita que aquilo tá acontecendo Eu imagino Aí depois você começa a entender E não resta outra coisa Aí vem a formação, né? Olha, não adianta reclamar É com você mesmo Vamos em frente Vamos encarar Ninguém vai passar por você Isso, assim Vai dar tudo certo Você entendeu? Isso não der certo É porque não era pra dar certo Então vamos em frente Né? E foi muito positivo, né? Foi bastante... Que bom Tive muita sorte De ter um acolhimento excepcional No hospital de câncer Eu sempre falo Toda oportunidade que eu tenho Que é uma instituição Que eu tenho Uma admiração Assim, imensa Incrível Pelos profissionais Pelo profissionalismo Que eles têm Entendeu? Assim, é uma coisa maravilhosa Então fui muito bem tratada Descobri no final Comecinho de junho No meio de... Final de junho Eu já estava... Já tinha sido operada Comecei a quimioterapia Logo em seguida As coisas correram Dentro do script Graças a Deus Tem as dificuldades Tem E a gente tem que encarar Qual que é a medida certa? Ou pelo menos Que deveria ser Pra gente viver E aproveitar O que há de melhor da vida? Rose, é agir Dentro dos princípios Que você acredita De honestidade De justiça De lealdade De amizade Os princípios cristãos Não adianta bater no peito Falar, falar O que vale O amor não é amor Até que ele se transforme em ação Verdade Então a gente tem que agir De acordo com aquilo Que acredita E que sabe que é o correto Refrear os impulsos Que todo mundo tem A gente tem que refrear Às vezes porque algum impulso Pode gerar coisas muito ruins E que não se apagam mais Não, e assim E que Mas também Enfrentar aquilo Que tem que ser enfrentado Então é isso É ir dosando E ter a sensibilidade Nunca perder a sensibilidade Ah, adoro isso daí Eu também acho importantíssimo Importantíssimo E o nome da neta? Alice Um beijo Alice É a sua vovó Que vovó jovem É muito bom ver Essa continuidade Sim, sim Sempre Sempre, né? Que veio mais É isso aí Muito obrigada Obrigada, querida Prazer imenso Muito obrigada Muito obrigada Pessoal, até a próxima Obrigada 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 Obrigada